Olá pessoal, você que nos acompanha neste momento, tudo bem? Por aqui tudo ótimo? Eu sou o Ederson, sou jardineiro e estou hoje trabalhando na parte do lago, lagos ornamentais. Este é aquele lago que eu estive mostrando para você no vídeo anterior. É o lago com carpas coloridas, alguns molinésias, espadinhas e outros cardumes que compõem, que habitam este lago. Eu mostrei para vocês a retirada do gerador de ozônio da Cubos, de uma grama, que estava com um bife intermitente, queimou a placa dele, segundo o pessoal lá da Cubos fez a análise, fizeram um reparo para nós, não teve custo nenhum, tá pessoal? É importante frisar isso daí para você que nos acompanha. Como é uma empresa grande e nós trouxemos o problema, temos a público, né? Temos que também deixar claro que eles resolveram o problema para nós sem custo nenhum. O equipamento está rodando já ali novamente. Uma coisa importante nesta questão de ao adquirir os produtos da Cubos é que junto também nós conseguimos o suporte técnico. Eles disponibilizam técnicos especializados nesta área para estar dando orientações para alguns problemas que possam surgir no decorrer da montagem ou mesmo depois de pronto ou largo. E eu estou com um problema aqui. Mesmo o gerador atuando a 100%, temos o filtro ultravioleta neste lago, a filtragem mecânica, biológica, tudo funcionando perfeitamente. E nós podemos ter esta certeza ao avaliar a qualidade da água. Olha, você vê não tem nenhuma espuma na água, não tem nenhum odor no lago, o cardume está saudável, a água está cristalina. Mas então qual é o outro problema que nós estamos tendo neste lago? Então pessoal, eu até comentei no vídeo anterior, estava percebendo muita sujeira no fundo do lago, decantando sobre a areia e até mesmo na borda. Eu até comentei no vídeo anterior que eu estava achando que este lago estava com uma circulação de água deficiente. Mesmo tendo uma bomba de 4 mil litros ali no pé da cascata e uma bomba de 6 mil litros fazendo a captação da água para a filtragem no pé do lago. A questão da bomba de 4 mil litros não estava em vazão total por causa de que eu estava utilizando um mini venturi ali para fazer a sucção e ejeção do ozônio. Então a bomba fica bastante enforcada quando se utiliza qualquer modelo de venturi. E em conversa com o pessoal da Cubos, pensei até em usar algum algicida aqui neste lago para exterminar com estas algas que estão sujando o fundo do lago, dando um visual feio para o lago, mesmo estando com uma água cristalina. Mas avaliamos bem a situação e eles me orientaram a mexer na circulação da água do lago. Porque realmente faz sentido. No pé da cascata está mais sujo e lá onde a bomba maior faz a sucção está limpo. Então avaliamos, mandei alguns vídeos para eles lá, trocamos algumas ideias e chegamos à conclusão de que realmente aqui faz-se necessário uma circulação melhor desta água deste lago. Então o que eu fiz para fazer um teste e não precisar instalar mais uma bomba, é mais encanamento, é mais flange. Então eu optei por tentar fazer o teste com o que já tem rodando aqui neste lago. Fiz a retirada do mini-venture, dali da bomba de 4 mil litros, mantive toda a instalação hidráulica dela da forma que estava. E de uma forma mais fácil para mim fazer este teste, eu instalei uma pedra-pome ali no cano da saída do gerador, conectada a um compressor de ar, que está ali, ó. Então o compressor de ar, manda recalque de ar para a entrada do gerador de ozônio, o gerador de ozônio desce, com o ozônio gerado já, ejetando ali na pedra-pome, via, então agora funcionando via compressor de ar. E vou acompanhar, se tiver um bom resultado, desta forma que está, tranquilo, já resolvemos o problema da sujeira que está decantando no fundo do lago, próximo a cascada. Se caso desta forma ainda não resolver, eu vou ter que daí mexer nos encanamentos. Eu vou avaliar se eu mantenho esta bomba e coloco mais uma, ou se eu pego desta bomba mesmo aqui, posiciono ela de alguma forma mais discreta possível, talvez até aqui mesmo, puxando uma mangueira, para mandar para a filtragem. Então daí esta é uma outra opção. E vamos acompanhando para ver como que vai ficar a instalação hidráulica para resolver este problema da sujeira decantando no fundo do lago sobre a areia. A areia já tem esta configuração que favorece muito, é difícil sujar a areia. Então isto só acontece quando o lago está com uma deficiência muito grande na filtragem. Por que? Na filtragem ou na circulação, que no caso aqui, com a qualidade da água nós sabemos que a filtragem está adequada, mas a circulação está deficiente. Então, como a água ficava muito parada aqui, decantava este material ao invés de ir para a sucção da bomba, do filtro, para fazer a filtragem. Ele é um lago não tão grande, mas é comprido. Então, eu acho que é nesta questão que eu acabei tendo um pouco de dificuldade para este lago. Eu tenho até um laguinho lá em casa, mas é bem menor, é um lago curto. Então, mesmo com uma deficiência na filtragem, da forma que eu mostrei lá para vocês, a bomba está posicionada errada, mas ele está em uma qualidade plena. Visualmente, assim, não tem sujeira no fundo do lago, não tem nada. E este daqui, por ser um lago mais comprido, vai exigir, sem dúvida nenhuma, uma circulação mais potente e uma filtragem bem dimensionada. Se não, nós temos este tipo de problema que está acontecendo ali. Mas, agradecer ao pessoal que nos deu a orientação, o pessoal lá da Cubos, além de fornecer os materiais, está nos dando este suporte técnico. Muitas vezes, a gente até tem esta percepção, mas é bom trocar ideias com pessoas mais experientes e com conhecimento técnico formado já, para nos orientar a fazer da forma correta para o nosso cliente. Nós queremos disponibilizar um produto, que no caso é a minha mão de obra, é a venda dos materiais de qualidade, né? Então, isso sem dúvida nenhuma é muito importante. Olha que lindo, pessoal! É maravilhoso, é gratificante poder contemplar um cardume tão saudável, da forma que está neste momento. Uma água com uma cristalinidade maravilhosa. Parece até uma água potável, de tão limpa que está. Então, isso sem dúvida nenhuma é um respaldo de muito trabalho e dedicação que nós temos, além do amor pela profissão. A você que nos acompanha, deixe o seu comentário, a sua dúvida, para que possamos ir socializando nos próximos vídeos e melhorando cada dia mais o conteúdo apresentado a você telespectador do nosso canal Força Verde. Eu vou, mas eu volto, trazendo atualizações para você deste lago e outros que eu cuido para os nossos clientes. Um grande abraço!